Tenente Reformado FFDT, o General Anantimor, oficialmente se dá o anúncio para a Cota e a Tocumpete e a Congresso Partido Fretilin. Tenente General Reformado, Lery Anantimor, a tua declaração, a fã participa e a lançamento do livro Maunana Humilde no Revolucionário e a Quartel General Fatohada de Letersane. Tenente General Reformado, Lery Anantimor, a tua razão, a tua limita, a Lery Anantimor, a tua estrutura Partido Fretilin. Tenente General Reformado, Lery, a nessa membro do Comitê Central, segundo a geração União, nebeleito e fulano março, tinam reunida, a tua ciavalo nulo recebida, a tua primeira Conferência Nacional. Lery argumenta, se dá o que a Conferência Selog pode dissolver a estrutura da primeira Conferência Nacional União. Também, não há dúvida para a minha, a tua participa e a Congresso Fretilin, nebece a contesa e a fulano setembro, ne. Se a solução é uma coisa, não há dúvida para o Estatuto, mas há única lei lógica, lei razão de como faz parte da estrutura Fretilin União. Também, há um membro do Comitê Central, segunda geração União, nebeleito e fulano 81, março, a primeira Conferência Nacional. Não há dúvida para a Conferência Selog, como é que dissolve a estrutura da primeira Conferência Nacional. Membro do Comitê Central Fretilin, segundo a geração União, promete, se assomar o Presidente do Partido Fretilin, Francisco Guterres Luolo, no Secretário-Geral do Partido Fretilin, Mariel Catiri, rode a aceita banha pacote. Leriana Antimor Garante, Congresso Fretilin-Cielau e a Situação Acmatec no Paz, rode a dia do Partido Fretilin. Leriana Antimor Garante, Congresso Fretilin-Cielau e a Situação Acmatec no Paz.